Chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia pra você. Muito bom dia pra você, Ana. Muito bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Vamos falar, então, novamente sobre esse rompimento da barragem que aconteceu no município de Araguari, praticamente ali na BR-163, nesse trecho, né? Bom, quem está passando, então, por esse trecho norte da principal rodovia que cota Mato Grosso do Sul, a BR-163, realmente precisa de muita paciência pra conseguir seguir viagem a partir de Campo Grande ou também no sentido de quem chega a capital. No quilômetro 500, mais ou menos, ali da rodovia, uma cratera se abriu e o trânsito segue em meia pista no sistema Pare e Siga, depois que uma verdadeira avalanche de lama atingiu o local na última terça-feira, tá? A situação é decorrente do rompimento da barragem de um lago em um condomínio de luxo. Toda a água da represa vazou, tá? Quase um bilhão de litros de água, segundo uma estimativa dos técnicos do Instituto de Meio Ambiente do Estado, o Imaçu. E o congestionamento no local é constante, principalmente de veículos pesados. Muitos caminhões passam por lá, o que deixa a fila de veículos ainda maior, tá? A Polícia Rodoviária Federal monitora o local junto à concessionária CCRMS Via, que mobiliza mais de 80 funcionários na reconstrução desse trecho, já que uma parte ali da rodovia cedeu. Um lado ali abriu uma verdadeira cratera por ali, então, essa reconstrução está sendo feita. Esses trabalhos, para liberar pelo menos uma parte da via, que é essa segunda via, vão durar pelo menos 15 dias. Mas a reconstrução total, com o aterro e tudo mais, essa vai durar pelo menos mais de dois meses aí pra frente ainda. Bom, na manhã de ontem, agentes do Ibama vistoriaram o local para levantar a dimensão dos danos. Eu estive por lá, eu conversei com o analista ambiental, Mário Rubo, e ele disse que os danos, pelo menos visivelmente, já podem ver que são bem graves. Então, agora eles vão fazer, o Ibama vai fazer um levantamento de todos esses dados ainda, e é possível que esse relatório fique pronto aí, só em alguns meses é um relatório realmente por tempo indeterminado que será feito pelo Ibama no local. O Instituto, responsável pelas licenças ambientais e por fiscalizar as barragens também no estado, que é o Imaçu, informou que a represa estava irregular, tá? Há cinco anos, o proprietário estava sendo notificado a apresentar um plano de segurança e também a fazer a manutenção da barragem, mas nada foi feito e tudo isso pode agravar esse processo de penalização desse responsável, de acordo com o Imaçu. Essas são algumas informações, Ana. Neste momento, eu estou partindo pra lá agora, pra BR-163. Vou passar amanhã por lá, acompanhando o desenvolvimento da reconstrução e também conversando com as autoridades que passaram por lá pra gente conseguir acompanhar como é que vai ser todo esse processo de reconstrução e também falar com as famílias que estão por lá que foram atingidas. Mais informações sobre esse assunto vai ter ao vivo no nosso jornal CBN Campo Grande, tá? Bom dia pra você, Ana, e bom trabalho aí. Obrigada, Gerson, pra você também, pra toda a equipe da CBN Campo Grande. Lembrando, viu, gente...